João Moraes. Senhor Presidente, recentemente os meios de comunicação informaram o percentual de população que mora nas favelas que chega em todo o Brasil a cerca de 12 milhões de brasileiros, um quarto em geral das populações metropolitanas. Tomei conhecimento recentemente, uma importante iniciativa realizada pela Central Única de Favelas, juntamente com a Rode Shopping Uai e que tentam buscar e apresentar alternativas, alternativas econômicas, alternativas culturais que possam absorver toda a população, particularmente a população jovem dessas comunidades. Por isso que eu queria cumprimentar a CUFA, cumprimentar o Shopping Uai e dizer que nesta oportunidade a alternativa econômica para estas populações é exatamente o que as tirará das dificuldades que enfrentam. Registro nesta casa este meu pronunciamento.